Olá, olá! Boa noite, gente! Deixa eu só voltar aqui. Oi, Jaque! Tô só comentando aqui. Peraí. Olá! Jaqueline é eficiente. Eu comentando aqui, ela já comentou bem rápido aqui. Deixa eu só mandar o convite pra Jaque. Cadê a Dona Jaqueline? Só a Dona Jaqueline entrar? Oi! Olá! Como vocês estão? Espero que venha. Oi, Mai! Oi! Hoje temos gente aqui pra falar de Kingdom. Gente, minha testa tá cobrindo? Então! O Mael quase que ele não conseguiu vir, mas ele conseguiu vir em cima da hora. Ele me mandou um recado agora falando que vinha. Peraí, acho que agora foi. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Como passaram a semana, povo? Espero que bem. Estamos aqui pra nosso terceiro episódio das lives, nas mini lives, mini lives, na verdade, do Kingdom, né? Porque a gente não faz... Mini quase inteiras. É, umas mini quase inteiras, mas ok? Como que tá o áudio? Tá dando pra ouvir? O seu tá bom aqui pra mim. Tá. Tá? O seu pra mim tá bom também. Tá meio ouvível. Então, só lembrando... Só lembrando que a gente tá fazendo, enquanto tá acontecendo o Kingdom, a gente tá fazendo semanalmente, né? Todo domingo às seis. É essa específica do Kingdom. E quinzenalmente a gente tem aquela live da equipe mesmo, né? Aquela que acontece a cada quinze dias. Por sinal, semana que vem a gente tem. Essa semana não teve, semana que vem a gente tem. O que falar sobre esse terceiro episódio, Jaqueline? Esse terceiro episódio não tem nem o que falar, né? Meu Deus. Foi sufocante fazer o... Ai, como chama? Me deu até branco aqui do nosso ranking aqui. Meu Deus. Olha, essa semana... Olha, se a primeira apresentação já foi difícil de montar, eles conseguiram deixar ainda mais acirrado dessa vez. Eu senti. Foi muito mais bem produzido. Foi de arrepiar, sim, cada uma das apresentações, assim. Vamos chegar lá no top seis da... Vamos considerar a semana, né? Porque só mudou as duas semanas aí. E foi realmente muito complicado de votar, justamente pela qualidade que todos os grupos envolvidos trouxeram. Então, a gente teve, pelo menos... Eu, pessoalmente, tive que me aferrar ali a cada detalhe pra poder descontar ponto, porque tava complicado. Acredito que a Jaqueline também, nesse caso. Foi muito difícil. Foi muito difícil assistir quatro vezes cada um, e depois tive que rever de novo, porque tinha dado empate aqui. É isso. Eu também, antes de pôr uma votação, eu já tinha visto umas três vezes. Isso foi de sexta pra sábado. Aí, no sábado, eu ainda vi mais uma vez. Falei, não, peraí. Deixa eu recontar esse ponto direito, deixa eu ver se tá certo isso aqui. Porque deu bastante trabalho. Sobre o episódio em si, então, como a gente disse, foi muita emoção. Eu acredito que uma palavra que resuma aí, principalmente... Primeiro, eu queria reclamar mais uma vez da Eminete, porque, de novo, ela não mostrou essa finale. Você reparou que ela quase não mostrou essa finale? Sim. Eles apareceram muito... Nossa, eu fiquei louca de raiva. Eles apareceram muito ali, na hora deles, né? No momento deles, eles tiveram foco. Mas, durante o programa, eu falei, gente, mas cadê o SF9, gente? O que que foi? Eu não entendo porque que eles estão tirando o foco deles ali, tanto, assim. Sim, eu também não entendo. Assim, a gente tá entendendo, mas a gente faz a egípcia, por quê? Porque o SF9, se for analisar em relação aos outros grupos, eles são, se for ver, o de menor fanbase. Se for analisar de uma maneira mais fria. Então, eles vão onde? É onde dar audiência. Só que isso não é justo, né? Nem um pouco justo. Principalmente com os fantasy, que tá todo mundo acompanhando aqui, né? Eu aqui, cada vez que eu fico esperando o SF9 aparecer, mas cadê o SF9, gente? Fico lá assistindo. Eles queriam só o grupo popular e chamassem, só o grupo popular. Não, e o duro com o SF9, depois de ganharem o win, eles deram uma boa subida dentro da Coreia, né? Mas, ainda assim, eu tô achando de um desleixo. Eles, e de novo o A.T.s, de novo o A.T.s, naquela salinha, com as cadeiras duras, enquanto todo mundo tá no sofá, eles lá na salinha, com as cadeiras duras. Estão respondendo aqui, peraí. Cadê? Minha mãe mandou coração. Todo mundo quer pegar a Eminete na porrada. Injustiça com essa final dele. Pelos comentários. A Eminete que raiva do Mael. Eminete que é a verteta. Assim, eu acho que ela tava esperando ter uma treta forte aí de fandoms, porque o Road to Kingdom teve muito isso, né? E no fim, tá todo mundo na paz, se amando, que é ótimo, que me surpreendeu muito positivamente. Gostei bastante de ver isso no pessoal, de verdade. Bom, falando... Teve umas intrigas aí, mas... A gente ignora. Já tá resolvido também. A gente finge que não existe as intrigas. Só ignora isso aí. E cega o bonde. Falando um pouco, só fazendo um complemento aí da semana passada, porque os dois episódios eles se completam, né? Foi a primeira parte, então, dessa primeira etapa. Semana passada, então, teve o The Boys, teve o Icon e o B2B, que a gente comentou um pouquinho ali em cima das apresentações. E essa semana foi tiro, porra de bomba, porque teve Stray Kids, teve 80s e teve essa finale. Vamos, então, passar um pouco. Eu acho que foi até mais difícil que o da semana passada, porque ficou, nessa semana, as mais complexas, de certa forma, né? Sim. Ai, vou nem comentar do The Boys, porque o The Boys, ele tá puxando minha perna à noite. Porque ele ficou bravo com a classificação deles aqui, mas ok. Vamos seguir, aí vocês vão saber até lá. Sobre o Stray Kids, o que você gostaria de falar sobre a apresentação deles? O Olinda até brilha, assim, quando fala do Stray Kids. É porque, assim, o Stray Kids, eu não sei nem o que falar sobre a performance deles, porque eles juntaram duas músicas que eu amo, que são as duas minhas preferidas. Então, eu falei também, a cara da Jatelina. Eu digo assim, pera, quê? Eu falei, olha, essa apresentação... A performance ainda... Essa apresentação tá toda a cara da Jatelina, tanto pelas músicas quanto pelo tema. Ela ficou muito na sua vibe, nesse caso. Agora, falando... Ficou. De minha parte, eu já não posso falar da mesma forma. Porque eu sabia que isso ia ser o ponto de divergência entre nós. Por conta, assim, a parte cenográfica, né? A parte de palco, tava, assim, impecável. Eu acredito que tenha sido o meu segundo favorito depois do ETs. O ETs, pra mim, foi o top naquele momento das apresentações. Foi. O ETs arrasou demais. E Stray Kids, eu acredito que trouxe o meu segundo cenário favorito. Tipo, a ambientação ali. Aqueles efeitos do Bang & Chug, com o dançarino embaixo, assim, de ponta cabeça. O uso do si nas mãos, assim, em volta. Olá, Karina. E, assim, visualmente, tava impecável. Visualmente, eu daria 15 de 10. Mas, o que pecou, pra mim, no caso do ETs, pra mim, lembrando que isso aqui é opinião pessoal. Cada um tem a sua, né? Vamos manter a classe. De nível muito pessoal e muito particular, foi exatamente as duas coisas que mais pegaram em você. Que foi as músicas e o tema. Por quê? Assim, eu já tenho um pouco de dificuldade de ouvir Stray Kids, justamente por conta da batida muito pesada que eles têm. Miró é, basicamente, a música que eu ouço, assim, religiosamente, todos os dias deles. E, na sequência, seria Releveiro. Eles chegaram a cogitar colocar o Releveiro ali no meio, né? Eles chegaram a cogitar e eu falei, por favor, coloca, por favor. Na hora que eu vi que eles pegaram o God's Menu, coloca Releveiro. Pelo amor de Deus! Porque, assim, se tivesse o Releveiro, que é a segunda música que eu ouço deles, daria mais pano aí pra eu poder dar notinhas a mais por conta disso. Só que eles foram e colocaram side effects. Todo respeito a quem gosta. Ai, porque estão felizes. Mas, assim, é gosto pessoal mesmo. Eu não fico confortável com batida muito agressiva. Não é uma coisa que me faz, me dá tranquilidade ficar ouvindo, né? Acho que eu tô ficando meio velha, mas é o quê? É a vida, acontece. E ainda, eles juntaram as duas e ainda colocaram o instrumental, o arranjo instrumental, ainda colocaram pra ficar mais pesado ainda. Eles ainda trabalharam pra ficar mais pesado ainda. E se fosse só a música, já ia me incomodar, mas eu ainda ia relevar. Só que aí, eles pegaram o quê? O tema de terror. Juntaram com o tema de terror, que é outra coisa que eu não gostei. Não, parece que o Stray Kids, pra quem não viu as primeiras lives, eles ficaram em segundo lugar pra mim, no outro top, né? Eu falei, gente, olha, me ajuda a ajudar vocês. Eu tô tentando dar uma notinha boa pra vocês, mas vocês não estão colaborando com a minha pessoa. Então, assim, é que nem eu falei, a parte visual ficou impecável. A coreografia foi uma das minhas favoritas, foi muito bem trabalhada aquela coreografia. Mas eu realmente tive que, como a gente tinha que achar detalhes aí pra descontar ponto, né? Pra mim, em nível pessoal, e é um top pessoal que a gente faz, eu tive que descontar alguns décimos aí, no caso do tema aí, da música e do arranjo. Porque, pra mim, em nível pessoal, acabou não dando certo, né? Mas eu tenho certeza que a maioria, a grande maioria amou, né? A sua mãe tá falando... Eu amei, eu particularmente amei. Eu imaginei que você fosse a mãe bem sua cara. A sua mãe tá falando aqui nos comentários. Falou que você tá linda, sem batom. Gente, ela está de piercing, vocês repararam que ela está de piercing? Ela falou, pô, você tá achando ela aqui. Claro. Mas tirando, mas que nem eu falei, tirando esses dois pontos, que foi realmente o que pegou pra mim, de resto, todas as seis apresentações pra mim tiveram seus pontos muito fortes, e, assim, eu realmente amei. Pra mim, o que mais deu pra mim descontar a ponta ali não foi das coreografias. Porque as coreografias, de todos, estavam praticamente perfeitas. Porém, tem um detalhe que pega muito pra mim, que é o figurino. A roupa branca, assim, perdeu o ponto comigo, porque... Branca, assim, eu tenho um certo preconceito, sim. Eu já falei, né? Todo domingo, a Jaqueline implica, eu não faço roupa branca. Eu, pessoalmente, eu gosto muito. Eu não tenho nada a reclamar, não. Eu gosto muito de roupa branca. Eu acho que eles só não caíram muito no tópico por conta da coreografia e o tema delas. Da música, a coreografia, que foi uma coisa que me deu... Eu fiquei super feliz. Agora, a roupa... Eu descontei ponto, sim, por causa disso. Porque a roupa branca, assim... Eu falei assim, não dá. Não dá, gente. Calma. Não sou fã de branco. Gente, eu não tenho nenhuma implicância, em particular, assim, com uma cor de roupa. Pra mim, é mais o... É mais o modelo, o corte, que implica se eu gosto ou não. E casando com o tema, né, no caso. Do que a cor em si. E com cor, eu acredito que eu não tenho nenhum problema de implicância com cor, não. Pelo menos não que eu lembre. Agora... Agora, é o tópico sensível, sabe? Por A.T. 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 Pode falar primeiro sobre A.T., por favor. Falar primeiro? Ok. O A.T. Eu já tinha certeza. Quando eles confirmaram que eles iam estar no Kindle, Eu falei assim, eles vão dar um jeito de levar um navio. Eu tinha certeza que eles iam meter um navio no meio de alguma apresentação. Isso é se eles não fizerem isso em mais apresentações, né? Sim, é bem possível. Mas a música que eles escolheram, o instrumental que eles colocaram também o arranjo, Eu achei que ficou muito bom. Eu tô até, inclusive, procurando pra baixar essa versão, né? Porque eu gostei muito. O Mael... O High Note do John Hall. Ah, vamos chegar nesse tópico. Peraí, calma. Deixa eu só ler aqui os comentários. Cadê, cadê? O Mael pediu pra você parar de implicar com as roupas brancas. Minha mãe falou que ela adora branco, como eu já tinha comentado, Que é a cor favorita dela, se você tá implicando com o branco. E o Mael tá dizendo aqui que o A.T.s foram perfeitos. Se realmente, olha... A.T.s em muitos pontos... É que os dois primeiros lugares, no caso, eles ganharam... Teve outros fatores aí, emoção, que me pegaram mais na hora da nota. Mas, assim, eles tinham escuro bem alto no meu top dessa vez. Eles ficaram bem alto. Eu acredito que a parte do... Como eu disse, do cenário ali, a parte cenográfica ficou assim. Eu não imaginava aquele kraken lá, aquele polvo, aquele negócio. Aquilo nem eu imaginava que eles fossem colocar. Eu falei, nem eu... Na minha imaginação mais louca, que pensou num tanque do The Boys, A gente teria imaginado aquele polvo mexendo no meio do palco. Então, assim... Realmente, passou a sensação como se eu estivesse assistindo um filme. Eu realmente amei demais. Eu queria até pedir desculpas, que eu acredito que na semana passada, Quando eu falei de um dos meninos que ia dar nota alta lá, Eu acho que eu falei um Rô, não falei? Eu acho que eu falei um Rô, porque um e um Rô... E o John Rô são os dois que eu ainda dou uma misturada no rosto. Eu falei que eu tava conhecendo os rostos dos meninos do A.T.s, Mas tinha os dois ali que eu ainda dava uma misturada. Então, eu só queria ir me desculpar com as etnias de plantão e quem vê o vídeo aí Por ter trocado o membro. Foi sem querer que eu tô nessa fazenda de adaptação do olho. Então, não foi intencional. Mas, assim, aquele high note dele... Eu fiquei... Menino! Que garganta potente é essa? Meu Deus! Olha, eu tive que tirar o folho, porque eu falei assim... Que isso? Foi lá no símparo, porque eu tava com o folho no último, né? Então, imagina... Gente, eu fiquei arrepiada com aquele high note dele. Eles conseguiram impressionar o B2B. O B2B é o grupo mais forte vocal lá dentro do... Dentro do programa, né? O B2B ficou com o olho desse tamanho, assim. Eles conseguiram impressionar o B2B porque pouca coisa não foi, né? Pouca coisa não foi. Vamos combinar nesse caso, né? Sim. E no caso sobre a coreografia também, eu acredito que a coreografia deles... Foi uma das minhas favoritas. A forma como eles atuaram, né? Fazendo ali como se fosse realmente um filme, né? Uma obra cinematográfica. Eu já pensei logo em você na hora lá do ser um hacker. Ele aparece com a arma. Eu falei... Hum, foi daí que saiu. Foi daí que saiu. A hora que eu vi aquela parte dele assim, eu falei assim... Como assim? Calma, pera. Eu entrei em choque naquela parte. Mas eu acho que você tinha comentado dos cabelos novos. Eu acredito que vai ser na próxima prova. Porque o Mihiuk também tá loiro. É o Mihiuk que tá loiro. É o Mihiuk que tá loiro. Pra quem não sabe, Mihiuk é um dos meus baios do B2B, né? Ele e o Hyeongsuk, né? Mas o Hyeongsuk tá no exército. Hyeongsik. É que tem um problema com esse nome. Porque tem o Thrasher, que também tem Hyeongsuk e Hyeongsik. Eu misturo os dois, então. Enfim, eles. São os meus dois baios dentro do B2B. Deixa eu ver aqui o pessoal comentando. Pera aí. Mael exaltando aqui a voz do Junho. Cadê? Não consigo enxergar o da Aline. Ah, tá. Pera aí. O Junho, ele tem um rostinho mais bolachinha. Mais fofo. Se eu não me engano. E o Junho, ele é mais alto. O Junho, ele é mais alto. E ele tem uns traços mais quadrados. E o Junho, ele é mais... Tanto que ele é maquinê, né? Ele tem um rosto mais bolachudo. Eu chamo de rosto bolachudo, gente. Pera aí. E... Junho foi incrível. Junho, Junho. Tá. Olá. E eu não tenho o que falar sobre isso, né? Que nem eu falei, a apresentação deles foi espetacular. Principalmente nessa parte cenográfica que pra mim surpreendeu demais. Pra mim, foi o melhor. Eu não tenho o que falar. E agora é um ponto. Que olha... SF9... SF9 que a gente já discutiu. Já que essa imagem travou. Você quer tentar entrar e sair de novo? Pera aí. Tenta entrar e sair de novo. Pera aí. Deixa eu chamar aqui de novo. Ai, celular. Colabora. Já entendi que ela saiu. Vai. É, bolachudo é uma expressão que eu uso pra identificar quando a pessoa tem aquela carinha mais fofa, mais mordilho, sabe? Então é bolachudo. Vamos lá. Jaqueline. Só esperar ela voltar. Jaqueline. 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 Vem, filho. Tá só comentando. Sobrou SF9 enquanto ela não entra aqui. É um tópico sensível por muitos motivos, né? Ah lá. Pera aí. Vê se agora vai. Nossa, Instagram. Vamos, filho. Aqui, pra mim, você não tá entrando. Obrigada. Calma. Jaqueline, você tá com problema na internet? Não tá entrando aqui. Aê. Aê. Instagram tentou me derrubar. Você não se atreve, Instagram. Eu não vou ficar sozinha aqui, não. E no caso, só voltando aqui a SF9, como eu disse, é um tópico sensível. Até agradecer aqui a sua mãe, que ela falou, você está linda, obrigada. Estou com um pouquinho de vergonha. A Jaqueline também está linda. Sem batom, ela tava complexada, com medo, preocupada. É que eu não gosto, eu não gosto de gravar sem batom, eu não gosto de ficar sem batom, na verdade. Uma coisa que me dá um pouco de, sei lá, uma cisma que eu tenho. A Aline aqui, obrigada, Aline. Ai, eu tô com vergonha agora. Bom, essa é a SF9. Espera. Essa SF9 é um ponto sensível, como a gente comentou no começo, pela questão deles praticamente não aparecerem. Eu tinha esperança que eles tivessem dividido os grupos entre os três da semana passada, porque eles tiveram bastante audiência ali dentro do programa, e que fossem focar mais nos outros três nessa semana. Manda um oi pra Ana. Oi, Ana. Manda um oi aí também, a Jaque. Oi, Ana. Porém, eu tive aí minhas expectativas completamente frustradas de novo, né? Porque SF9 basicamente só apareceu ali na hora deles. Eles tiveram cenas de milésimos de segundo, fragmentos de cenas durante o programa. O que me deixou bem chateada. Mas assim, eu acho que tudo isso somou realmente a impressão que eu tive da apresentação deles. A apresentação deles foi a mais simples, se for ver, né? Em relação às outras, todas, foi a mais simples. Mas mesmo assim, pra mim, por todo o histórico que eles passaram, teve a questão da perna do J1. O J1 mostrou ele se machucando durante os treinamentos. E mesmo com a perna machucada, ele ainda foi lá e fez o pulo, todo mundo mandando ele não fazer, pois ele foi lá e fez. O bichinho foi teimoso. Teimoso. E esse tipo de situação de superação, pra mim, vale muito. Vale muito mais do que adereço de palco. Vale muito mais do que coisa elaborada. Superação, pra mim, me toca fundo. Então, pra mim, foi incrível em todos os aspectos. A coreografia foi a minha favorita das seis. Teve o estilo de dança lento, teve o contemporâneo, teve ali dança de casal, teve sensualidade, teve tudo que eu gosto numa coreografia. E eles conseguiram trazer assim com mais crime. Então, pra mim, essa finale, nesse caso, foi perfeito. Inclusive, o Mael tá falando aqui, não aceito o tobe com essa finale por último. Também não, eu tô bem revoltada com esse tobe. Mas, Jaqueline, você? Eu também, eu achei inaceitável ele ter ficado em último. Não, eu não, não, não entra na minha cabeça. Como que eles puderam ficar em último ali? Não, porque não faz sentido, assim. Por mais que não tenha tido tanto adereço e tudo mais, eles entregaram uma obra de arte visual. O arranjo tava perfeito. A coreografia, pelo que eu entendi ali, foi trabalhada pelo Teang, né? O Teang recriou, eu sabia que meu bares não ia trazer qualquer coisa, eu sabia. Eu falei semana passada, eu falei, eu estou muito lascada, porque eu tenho ele aqui que tá envolvido nesse negócio. E eu tinha razão, eu tinha lá minha razão em ter esse sentimento, porque ele, assim, foi um príncipe de perfeição. Ah, eu vou exaltar meu bares aqui, deve ser. Ele foi um príncipe de perfeição dentro do que ele fez, na coreografia e tudo mais. E pra mim, assim, foi nota mil em todos os aspectos. O figurino também foi o meu favorito, né? Nesse caso, e... Ah, sei lá, eles fizeram de uma maneira tão sensível a coisa, ainda juntando com esse histórico que já tinha, né? Do Jay 1 tá machucado, e mesmo assim fazer. Que na hora eles me arrancaram lágrimas. Eu cheguei a chorar assistindo a primeira vez, e nas outras vezes, eu não chegava a chorar, mas eu ficava muito emocionada, meio que dava uma prendida, assim. Eu fiquei, ai, perfeito, perfeito. Eu amo o grupo certo. Já banquei a fantasy aqui, já querendo falar. Deles eu não sei nem o que falar, porque a apresentação deles, apesar de simples, foi muito bonita. O vocal deles eu também gostei, só que tem aquela coisa, né? A música, assim, não é muito... O meu estilo é exatamente, né? Mais ou menos. É uma música um pouco mais tranquila no meu conceito, né? Como assim dizer? Mas eles ganharam muito ponto comigo com o figurino deles. Não, aquele figurino tava de arrasar. O que é aquilo? Isso, já tá falando desse figurino vermelho, já tem uma semana já que tá falando desse figurino. Deixa eu só falar. Aline aqui, The Young Divo. Mael, a questão é que a performance do SF9 é uma das mais bem feitas, mesmo com pouco adereço. Concordo. Sim. O coreografia, o conceito, as referências, foi tudo. Sim. Eles foram perfeitos, gente. Eles foram muito perfeitos. Foi muito perfeito. Meu Deus. E a próxima prova, eu tô meio confusa com todas as informações que saíram durante a semana, né? Eu não sei dizer se é realmente aquilo que a gente tinha falado de trocar os grupos. Eu acredito que seja. Ou se são as colaborações. Ou essas colaborações vão ser... Não, não é colaboração. Então é a troca mesmo. Pelo que eu entendi ali, vai ser a troca. Por exemplo, o E.T. cantar a música do B2B. E assim por diante. Entendeu? Escrevemos a música do outro grupo. E é isso. Vou nem comentar o que eu pedi. Eu pedi semana passada nessa live. Eu pedi. Olha, se for pra trocar de grupo... O E.T. pegou quem mesmo? Acho que foi a CF9. Acho que foi a CF9, não foi? Acho que foi. É porque se eles pegarem a música que eu tô pensando... Olha, eu vou surtar? Eu vou surtar? Vou dar uma surtada básica. Dá licença. Bem básica, sim. Não, mas semana passada Toda semana eu tenho que exaltar o vocal do E.T. Eu tenho que exaltar porque isso não é exaltado nas titles. Eu tenho que exaltar o vocal do E.T. aqui. E eu falei semana passada se for realmente ter essa troca de grupo que seja E.T. com B2B. Eu falei. Eu falei aqui na live. Isso está registrado. Lá na playlist. Que seja E.T. com B2B pra eles poderem exaltar os vocais. Eu espero que eles peguem uma música bem boa. Ou então, assim, se não for uma música muito vocal é que eu não lembro agora que música que eles falaram que ia pegar. Mas se não for uma música muito vocal pega aquelas três. Ou Wall ou Beep Beep ou Thriller. Eu pensei em fazer um conceito de Thriller. Eu queria Thriller. Eu queria Thriller. Porque eu fiquei muito curiosa com essa música. Então eu estou torcendo muito pra eles pegarem essa. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não gosto de terror. Mas eu gosto de conceito vampiro. Então se vocês quiserem fazer um conceito vampiro eu não vou reclamar. tem lá meus motivos. A Lini falou que quer ver o B2B dançando Stray Kids. Black Door. Quero. Preciso. Eu quero muito ver isso. Meu Deus. E nesse meio tempo nessa semana você chegou a pensar em opções aí no caso quem você gostaria de ver trocando? Enfim, eu pensei em algumas. Mas eu acho que deu até certo. Porque eu queria que o Stray Kids pegasse o SF9 ou o The Boys. E o 80's eu queria que eles pegassem uma música do B2B. Ou do Stray Kids. E basicamente deu certo que eu queria. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou pensar nas músicas que eu quero que o meu favorito canta. Porque os outros eu não tenho ideia. Mas pior que tudo é que eu falei assim primeiro deu certo ali o que eu queria do B2B. Aí eu fui ver o The Boys. Aí eu fui ver o The Boys eles pegaram o quê? Essa finale. Meus dois fandom. Pegaram essa finale e se eu não me engano a música que tá lá é só o The Mio. Eu dei um grito. Se eu não tô enganada a música que tava lá era só o The Mio. Eu não tenho certeza. Mas se eu não me engano meu Deus. Eu fiquei assim como você se atreve The Boys não se atreve a fazer só o The Mio. Não se atreve. Não, não pode. Não pode essa música. Solemia simplesmente é a minha era favorita das top 9. Tipo, se não for a top de linha é uma das. Tá no top 3 ali. Eu simplesmente amo aquela era. Foi a era que começou a me trazer com o fandom. E eu fico assim ai meu Deus se o The Boys mandar um Solemia eu vou morrer um pouquinho. Aí, de novo só lembrando. Um pouquinho. Se depois dessas apresentações eu não apareciar na live a culpa é do The Boys tá? Que pegou o Solemia. Beleza. Aí a gente cancela as lives. Vamos lá reclamar com ele. Aí o maior aqui confirmando e falando ai meu Deus Jaqueline é Solemia eu vou ter um negócio. Eu vou ter um negócio aqui. Então gente as lives sobre Kingdom acaba aqui tá? Essa é a última. cancela as lives. Meu Deus eu ia falar um negócio eu até esqueci o que eu ia falar depois que eu lembrar eu falo. O impacto foi forte. Foi eu já consegui imaginar o de onde aquelas roupas de espanhola Solemia gente já tá morrendo por antecipação aqui meu Deus Enquanto eu lembro o que eu tenho que falar Quer já passar passar pro top eu sei que é um tópico assim complicado mas quer já Vamos pro tópico porque esse tópico dessa vez o nosso tá bem diferente até, né? Sim, dessa vez não bateu eu ia até comentar é que os Trey Kids eles chegaram a ter uma reunião com a empresa pra falar sobre a apresentação e ali é porque essa aí eu realmente tô deduzindo é porque eles eram os primeiros lugares nesse caso você sabe? Você chegou a pegar alguma informação? Ah, lembrei o que eu ia falar lembrei lembrei o que eu ia falar Então fala antes de se esquecer de novo vai É, no caso do é, deixa eu falar depois eu volto aqui Não, que eu falo assim Quem pegou o B2B foi o Stray Kids? Eu não lembro eu realmente eu lembro desses dois esses dois me deram impacto eu lembro desses dois Eu também não lembro quem pegou quem É Eu sei que o A.T.E.S. e o B2B até deu uma surtada lá no Whatsapp Eu não sei se aquilo era rumor se já é oficial mas tava lá B2B e A.T.E.S. É, no caso das avaliações é primeiro o A.T.E.S. eu não aguento ter a carinha deles eu vou falar muito da carinha deles porque foca muito no S.E.S. o A.T.E.S. Ele ficou super feliz na hora que falou que eles estavam ali em primeiro lugar na primeira porque eles fizeram três tipos de avaliações tinha a avaliação do especialista a votação entre eles ali e a próxima que vai sair é a votação do público e no caso quando eles falaram que estavam em primeiro lugar na parte dos especialistas eles ficaram assim eu não aguentei eu não acreditava não, aí depois quando foi na segunda leva que aí eles somam os pontos da votação interna ficou ali entre Stray Kids e A.T.E.S. aí na cabeça eu conseguia ler o que tava passando na cabeça deles assim ah, Stray Kids vai ganhar o primeiro lugar aí na hora que falou que era eles todo mundo teve uma reação alguma coisa o Sam não sei quem tava na moça era só fazendo soco assim mesmo na perna ele continuou ele ficou o menino tá em choque gente a cara do onde ele estralou os olhos e eles também ficou tipo o que? foi lá agora ainda falta que nem eu falei a parte do público mas assim só deles terem pegado o primeiro lugar ali foi impagável a cara dele eles tão falando aqui B2B Stray Kids Icon A.T.E.S. The Boys SF9 ok, aceito o Icon também foi A.T.E.S. mas ok vamos lá Icon A.T.E.S. e é bem capaz deles trazer não, eles não vão trazer Ritmita porque Ritmita já veio é que eu ia falar do Stray Kids que eles foram o único pelo menos o único que mostrou que eles estavam conversando com a empresa pra conseguir conversar ali sobre sobre apresentação ter ideia aí eu não sei se isso aconteceu com todos depois se saiu alguma informação ou se foi realmente por conta deles serem o topo da lista então eles tiveram aí uma alçada não sei como é que funciona nesse caso alguém ficou sabendo de alguma coisa se alguém souber pode me falar também não sei o porquê talvez é a empresa que é enxerida mesmo e queria se intrometer ali na escura dele a minha pulseirinha você tá com essa pulseirinha aqui? eu só queria falar que eu estou não, eu tô com medo de usar ela e ela arrebentar ou ela cair no meu braço se eu perder The Boys está meio enfurecido comigo com razão tadinho mas tá aqui a pulseirinha do The Boys é aqui dos anfitriões que eu tive a skill aqui The Boys além de eu estar fugindo deles eu acho que eles não vão gostar muito do meu tópico eles vão ficar particularmente irritados mas ok então eu acho que a gente pode começar então a fazer os tops já que já passou de meia hora de novo porque a gente nunca fica menos de meia hora nessa live realmente eu já desisti de tentar fazer menos então em sexto lugar acredito que muita gente já deva ter desuzido pelo que eu falei no começo ficou Stray Kids por conta como eu disse realmente dessa questão da música que já era uma batida meio agressiva pros meus ouvidos e acabou ficando mais com o arranjo e do tema que é um tema que eu pessoalmente não curto não é uma coisa que me traz conforto em assistir mas de resto perfeito zero defeitos não vou apontar nada porque só elogios mas foi realmente esses dois pontos que me pegaram pra poder descontar os décimos deles e eles acabaram ficando em sexto lugar por conta disso Jaque no meu sexto lugar ficou o B2B apesar de eu ter gostado muito da coreografia e da apresentação deles porque a apresentação deles parece um drama principalmente aquela parte com as espadas eu amei muito parece um drama histórico mas foi eles que foi em sexto porque com muita dor no coração eu até fiquei olhando assim como assim gente como que eu escolhi isso mas não dava não foi complicado essa vez que eles conseguiram deixar mais difícil que na primeira foi muito complicado o sexto do Mael é o T-Boys eu imaginei que fosse pelas conversas que a gente teve durante a semana lembrando que quem quiser ir deixando o seu top aí é sempre bom reforçar que esse top que a gente faz não é pra gerar fanwar não é pra criticar grupo é simplesmente dar a nossa opinião pessoal realmente do que a gente achou das apresentações que na verdade a gente faz com toda dor no coração com muita dor no coração principalmente sendo multidão com muita dor no coração e é uma coisa realmente só pra gente brincar aqui na live vocês têm os direitos de comentar tanto aqui quanto no YouTube com educação por favor porque a gente também está sendo educado aqui por gentileza e deixar o seu top de maneira pessoal também e agora deixa eu só beber água aqui porque eu vou apanhar e não é nem do Pendo é do grupo já sei que está em quinto em quinto lugar menina em quinto lugar acabou ficando The Boys o que é assim o que me deu muito eu fiquei muito surpresa eu mesma fiquei por conta deles ter ficado em primeiro lugar na outra votação eles eram o meu topo da minha lista mas eu achei principalmente o figurino tanto do The Boys quanto do Stray Kids e não foi por causa do Branco diferente de você foi por conta do estilo de roupa mesmo eu avalio muito tanto visualmente em si como com a temática que eles estão trazendo eu vi ali um ou outro membro mais elaborado com as penas mas a maioria se fosse analisar bem tanto do Stray Kids quanto do The Boys eles eram aquela coisa mais básica uma calça uma blusa bonita era uma coisa um pouco mais básica e eu se vai fazer uma coisa elaborada eu exijo que o figurino seja elaborado então nesse caso acabaram para mim perdendo alguns decimais por conta disso e a música para mim foi perfeita ela ganhou 10 porque eu amo Nowhere é uma das minhas músicas favoritas eu amei o arranjo a coreografia em si que eu acabei não conseguindo dar uma nota máxima porque eu comparei com a anterior a anterior eu tinha dado nota máxima então eu não achei justo ter as duas no mesmo nível de nota porque eu sofri mais impacto com a anterior então eu acabei dando aí um ou dois décimos a menos também nesse quesito e com isso acabou que eles ficaram em quinto lugar só lembrando assim que foi muito perto a diferença que foi realmente coisa de décimos entre o sexto e o primeiro lugar então todo mundo ali está num nível muito alto de excelência tá gente é que é complicado a gente tem que dar nota para alguém enfim né ai gente estou sofrendo aqui eu vou pôr em casa agora eu entendi porque o meu pé ninguém puxou né porque o meu quinto lugar ficou o Aico eu gostei muito da coreografia e da música deles a música deles assim eu gostei muito porque a primeira eu já conhecia e a música que eu adoro a segunda eu não conhecia mas eu adorei a música e foi perfeito mas mas eu não gostei muito do figurino deles mesmo sendo preto que é a minha cor favorita mas eu não curtia muito o figurino deles é isso por isso que eles por isso que eles perderam ponto porque no restante foi 10 só no figurino que eles perderam ponto aqui o quinto lugar do Mael é o Aico também a Aline ficou em choque pois é Aline a gente desenvolveu esse sistema de pontuação justamente para não ter o favoritismo porque se você escolheu o nosso favorito obviamente a gente vai atrás dos fêmulos ele ficaria sempre no meu lugar eu ia ter problema para escolher é pois é e a gente naturalmente iria atrás dos fêmulos mas como a gente quis ser o mais vamos pôr entre muitas aspas técnica porque a gente não tem base para isso mas o mais como direi imparcial possível na medida do possível a gente criou esse sistema de pontos justamente para ser justa com todos os grupos e no caso agora o meu quarto lugar no caso foi o Aico que foi o seu quinto o meu quarto lugar foi o Aico principalmente por conta de todo aquele conceito de musical que eles trouxeram o figurino eu gostei muito eu gosto desse estilo mais preto com sobretudo por cima eu gosto pra caramba então eu gostei muito do figurino foi 10 para mim eu gostei muito de como eles criaram toda a história com as duas músicas com uma champ eu gostei da coreografia a coreografia pra mim foi a minha segunda favorita depois do SF9 então nisso eles garantiram aí umas notas razoáveis pra ficar em quarto lugar no meu caso no meu caso o quarto lugar foi o The Boys por isso que eles iam brigar eu gostei eu gostei até da roupa branca deles não gostei da cor eu não gostei das penas eu gosto das penas eu não gostei das penas mas eu gostei do jeito que eles apresentaram a música e eu gostei da roupa branca por quê? porque nesse tema que eles apresentaram nesse conceito eu acho que outra cor não ficaria tão bem sim então gostei do branco exatamente por isso porque começou muito com o conceito agora se não fosse esse conceito eu não ia ter gostado da roupa branca sendo sincera não e o pior que pra pro conceito no caso poderia ser tanto a branca quanto a vermelha sim mas a branca eu achei que combinou por conta da estética que eles deixaram ali eu achei que o branco ficou muito bom combinou bastante eu não tenho certeza se na minha opinião o vermelho ia combinar tanto o palco tava muito lindo tava muito lindo aqueles efeitos com fogo tavam muito bons eu falo assim The Boys tá me xingando de tu contar o nome agora por ter ficado em quinto mas não foi uma diferença muito grande do resto não desculpa o The Boys eu sou uma Delby culpada tô pedindo mil e um perdões pra The Boys mas foi que nem eu falei daqui pra frente foi muita emoção pra mim foi muita carga emocional que as apresentações me passaram por isso que eles acabaram subindo mais mas assim The Boys eu te amo The Boys não briga comigo não adianta suplicar agora eles vão continuar puxando o seu pé calma tem outras apresentações e na última eles ficaram em primeiro então eles não podem reclamar não não vai ficar reclamar ficar aí em primeiro pra sempre os outros também tem que ficar em primeiro vou lá e agora quer falar mais alguma coisa do quadro eu acho eu acho que não assim melhor não falar muito né senão complica a situação no caso agora vamos lá terceiro lugar então pra mim ficou o ETs ETs assim me surpreendeu demais tanto na garganta do John Rohn quanto no na apresentação de palco pra mim foi a minha favorita sério assim foi muito a minha favorita eu fiquei muito empolgada assistindo junto com o pessoal que ela assistindo eu também fiquei muito empolgada e acho que a única coisa que eu realmente a presença de palco foi 10 foi tudo 10 acho que a única coisa neles ali que realmente acabou tirando alguns décimos foi porque nem todos eles estavam é que nem eu falei no figurino se tem um tema eu exijo o tema era pirata e nem todos estavam vestidos a lá pirata se for prestar bastante atenção tinham alguns ali que eles estavam mais comuns assim eles estavam usando a base de cores mas era uma calça preta e uma blusa bonita enquanto tinha outros que você realmente via uma vibe de pirata na roupa então foi só aí realmente que eu tirei alguns décimos por não ter ficado todos dentro do tema mas fora isso isso pra mim foi assim impecável já que a dele certo o meu terceiro lugar nossa foi Stray Kids apesar de ter sido as duas minhas músicas preferidas apesar de ter sido o aquele tema que eu amei muito mas é aquela coisa o figurino assim tava misturado com o preto tava muito bonito tava legal mas teve outros dois figurinos que foram melhores na minha opinião então é por isso que eles ficaram em terceiro deixa eu só ver aqui o pessoal cadê o Mael cadê o terceiro foi Stray Kids também o seu gosto do Mael acaba meio que batendo e a sua mãe falou que você tá muito séria dá uma risada aí ela falou que você tá muito séria e agora então subindo eu estou prestando atenção eu estou focada é diferente subindo agora então pro segundo lugar pra mim foi o B2B inclusive eu comentei semana passada entre as três da semana passada B2B era a minha era a minha apresentação favorita entre as três e eu falei provavelmente quando tiver os seis eles ainda vão estar ali no top três porque aquela harmonia vocal daquele grupo não tem não tem não tem não tem condição com aquele grupo e pra mim eu fico muito feliz dessa vez eles terem ficado mais alto porque eu me senti culpada na outra votação por ser ou de Stan e eles terem ficado em sexto e toda aquela temática de drama e olha que eu não sou de drama eu não sou chegar em drama mas eles fizeram tão bem feito que me fez me apaixonar me emocionou e ganharam notas altíssimas pra mim em todos os aspectos então por isso eles acabaram ficando em segundo lugar Jaqueline assim o meu segundo lugar ficou o SF9 por quê? e foi por muito 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 pouco foi um décimo um décimo um décimo porque eu tive que avaliar na questão dança e a música a dança deles foi mais simples então eu descontei um décimo por causa disso porque eu gostei muito da coreografia deles a roupa não tem o que falar e a música assim não é tão o meu estilo assim é o meu mas me agradou não é tão o meu estilo mas me agradou então segundo lugar ficou com ele apesar de ter sido o meu figurino preferido a sua mãe tá perguntando aqui cadê o Júnior é que ele não participa desse quadro esse quadro é eu e a Jaque mesmo nós duas estamos acompanhando o Kingdom por isso que a gente se reúne pra falar mas semana que vem tem aquela só semana que vem semana que vem tem aquela live que é quinzenal aí vai estar todo mundo e agora primeiro lugar eu já dei muita dica no começo ficou SF9 por todos os motivos que eu falei eles gabaritaram eles foram quem gabaritou dessa vez o figurino pra mim tava perfeito com o conceito eles estavam muito lindos naquela roupa vermelha a coreografia pra mim foi a minha favorita todo o histórico de superação que juntou pra eu colocar nessa nota mesmo tendo não tendo tanto adereço tô ficando emocionada mesmo mesmo chora não mesmo eu não tendo tanto adereço que nem os outros eles ainda conseguiram dar um show em cima do palco foi lindo de ver então pra mim nessa parte nessa semana não teve pra ninguém pra mim eles foram os melhores pra mim agora vocês o meu foi o EITIS o que já era de se esperar né porque o conceito deles de pirata ali eu gostei da forma como eles brincaram com as cores no figurino eu gostei bastante disso eu gostei da apresentação em si deles e a música aquele arranjo da música que eles fizeram ali não tem o que falar aquele arranjo ficou muito perfeito eu acho que assim ficou ficou perfeito eu acho que pra me laçar de vez eu acho que eles ficariam em segundo lugar se eles tivessem trazido um Answer ou um Inception são as músicas que mais me dão impacto então provavelmente eles ficariam em segundo lugar mas Wonderland também é uma música muito boa eu gosto bastante dela é uma das que eu escuto muito deles e aquele arranjo com aquele toquinho eu não vou saber falar o nome daquele negócio aquele toquinho de pirata no fundo ficou muito muito casadinho ficou muito perfeito eu amei esses três eu amei os seis mas esses três em nível pessoal assim eles me transmitiram muita emoção eu gostei muito de ver teve também se eu não me engano teve algumas referências a Rala Rala também na durante a coreografia deles aí eu já não sei o que foi muito legal como Amy eu falo se eu não me engano gente porque eu sou muito bagunçada nessas coisas e eu não lembro direito de todas as coisas posso estar conseguindo? posso estar conseguindo mas acredito que sim que tinha alguma referência se eu não me engano sim talvez ele tenha sentido uma certa agonia naquela parte dos esqueletos talvez eu tenha sentido uma certa agonia naquela parte dos esqueletos foi incrível mas mesmo assim mas ainda assim foi tudo muito incrível pra mim nessa parte mas nesse caso por conta de todo o histórico de superação da coreografia do Teang do figurino tudo pra mim foi o jeito que eles usaram o palco pra mim foi perfeito eles gabaritaram então ganharam pontuação máxima por isso que o SF9 acabou ficando em primeiro lugar pra mim nesse caso o E.T. só perdeu um ponto do figurino por causa do SF9 acho que eu já emocionei não teria gabaritado é, pois é eu já emocionei demais nesse canal hoje olha já tem 6h49 6h49 já foi 49 minutos da mini live já foi quase uma live completa de novo gostaria de falar mais alguma coisa aí pra finalizar assim eu não sei o que falar eu realmente não sei porque todas as coreografias foram meio intensas eu tô curiosa pra saber o que vai vir na próxima porque a intenção deles é só ir aumentando isso e como eles vão trocar as músicas eu tô muito curiosa do que vai vir aí agora sim do que eles vão fazer no caso sim deixa eu só ler aqui do Mael peraí obrigada ali peraí deixa eu só ver aqui ó o top do Mael é do primeiro pro sexto 80's essa final Stray Kids B2B Icon e The Boy isso ficou bem parecido com o seu sim só trocou o quarto e o sexto lugar sim então eu acho que a gente pode finalizar por aqui eu já emocionei demais nessa live hoje não tem condição eu tô falando aqui é eu espero banquei o fogão aqui talvez talvez mas enfim se acompanhando eu espero que vocês tenham gostado lembrando que a live vai ficar salva tanto aqui quanto também no Youtube lá eu deixo salvo tanto essa nossa série especial quanto também as lives normais do canal ai preciso me recompor aqui gente eu espero que vocês tenham gostado que continuem acompanhando aí o Kindle e essa nossa série porque é um projeto pioneiro nossa a gente simplesmente resolveu o que ia fazer um dia antes vamos fazer vamos ficou assim basicamente as duas vergonhosas aqui falando pra câmera fez ok de qualquer forma espero que vocês que estão assistindo tenham se divertido e se não for inscrito ainda no canal que se inscreva no canal ative o sininho de notificações tem vídeos novos toda semana a gente tá assim recheado de conteúdo de Kpop muito conteúdo muito conteúdo sim e em breve não só Kpop né sim estamos começando a entrar em algumas outras áreas novidades vindo aí pelo canal então fiquem atentos e nos vemos na semana que vem duplamente no sábado às 9 horas da noite com aquela live da equipe né que vai estar todo mundo e depois no domingo às 6 da tarde até lá gente tchau 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 Obrigado.